E aí galera, Flamarinal, sempre evidenciando mais um vídeo para vocês, trazer hoje um vídeo de CV13, trazer um vídeo sobre uma nova estratégia que está sendo utilizada bastante no cenário competitivo profissional, então não é bem uma nova estratégia, uma nova variação, porque eu já trouxe a estratégia em si que é o suicide com blimp, super mago e invisibilidade, porém uma certa adaptação desse tipo de configuração, eu vou utilizar para isso uma das guias aqui do YOLO MODE, então teve vários PTs tops, porém teve dois PTs que me chamaram a atenção, um dos PTs foi do GACO, o GACO joga aqui, ele deu esse PT aqui, então está sendo muito utilizado o suicide blimp com mago e invisibilidade, porém a finalização não está sendo com o LALUN, nenhum tipo de finalização nem com o LALUN, nem com o ROG, nem com o Mineiro, nem com nenhuma configuração assim, o LALUN é uma das boas opções, só que ela é um pouco mais difícil para conseguir finalizar com perfeição, porque você tem que pegar a rainha, heroína, você tem que matar o castelo, então essas três coisas o drag consegue fazer com muito mais facilidade, entendeu? Então para você fazer um bom suicide, conseguir fechar com o LALUN é um pouco mais difícil, porque você não tem a presença do balãozão, entendeu? O LALUN é muito forte quando você tem a presença do balãozão, muito por conta disso, o drag é um pouco mais fácil para finalizar, então a tropa que está sendo mais usada para finalizar os hits de mago no cenário competitivo, né? É o dragão, tá? Então você meio que faz o suicide com o super mago, cria um certo direcionamento, mata o castelo e depois entra com o drag, né? Porque ele é bem mais fácil de finalizar, ele vai fazer um suicide aqui, ó, para criar o funilamento, é parecido com o antigo suicide drag clone fechando com drags, né? Só que aqui você usa mago, então você tem bastante feitiço para o drop de drag, você vê que o Gaku está com uma cura, inclusive, né? Está com uma cura, duas fúrias, ó, então foi só, jogou ali, aproveitou que não tinha o dispersor enchendo o saco, não tinha a bomba gigante também, né? Nenhum possuimento que poderia ser meio estranho para o mago, ó, deixou invisível aqui, ó, ele vai pegar inclusive até a besta, se não me engano, não, se bem que a besta está em modo solo. Tirou o castelo, aqui não tem preocupação, chamou lá para cima com o marqueiro, ó, bem de boa, e agora tem um bom direcionamento para o drop de drag, né? Nessa posição, ele não tem o balãozão, né? Porém, ele tem a heroína para finalizar, essa é uma das grandes forças desse tipo de hit, né? Ele tem a heroína para finalizar, ele tem uma condição muito boa, já limpou uma lateral, já limpou a águia principalmente, não vai ter aquele dano contínuo em cima do drag. Então, aqui, ó, matou o castelo de boa, e spamou, o drag vai vir reto por aqui, ó, soltou o casal para direcionar, só para manter o drag no meio, ó, dropou já a primeira fúria, igual eu falei, ele tem bastante feitiço, porque o suicide com o mago não gasta muita, é muito feitiço, então ele tem uma condição um pouco melhor, ó, curou, só para proteger do hit desse disseminador, e a rainha, inclusive, vai entrar junto, mas não faz tanta diferença, porque o castelo já está morto, então ele chegou aqui, ó, dropou mais uma fúria, poder do guardião, e o rei está limpando a lateral, né? Inclusive, até estava de frente para o dispersor, mas o suicide com o mago dele teve bastante valor, ó, ó, congelou, pegou a aérea, junto com a TI, e vai ter heroína para finalizar, ó, soltou a heroína, e ele, é, é, essa é uma das boas vantagens também, porque você pode guardar invisibilidade para heroína, caso precise, né? Se você vê que o mago, é, você leva três invisibilidades, se você vê que o mago conseguiu pegar tudo com duas, você guarda a última para heroína, né? Então tem bastante margem para improviso, ó, ou, ou, ou tanto de drag que sobrou, ele repetizou, ele repetizou com extrema facilidade, aí, ó, ainda deixou o castelo do clã invisível, então a variação top aí, é, do Gaku, o pessoal do Yolomode também tomou PT com essa variação, o Ayazi também fechou, uma vila, tá? Novamente, ó, suicide com o mago, aqui optou por, é, por pegar para os momentos que tinha o centro de vila, né? Então, né? Aqui para facilitar bastante ele, os mesmos feitiços, né? Três invisibilidade, é, uma cura, dois gelos, e acho que as tropas muito parecidas aqui, tá? Ele vai suicidar aqui, porque o dispersão não empurra, ele vai abrir o blimp, primeiro, bem na posição do mago, então é extremamente importante você ver, tá? Você abre ele longe, no CV para aproveitar o range do mago, você não quer botar o mago em cima do CV, porque senão ele vai morrer na explosão. Então, ele quer aproveitar o máximo aqui esse posicionamento, ele vai dropar aqui, ó, né? Ó, soltou ali, ó, o balão, acho que para atancar a área, né? Ó, ele está esperando um pouco, ó, soltou o balão para atancar a área, soltou o blimp atrasado ali, ó, ele vai abrir, ó, bem na, bem na quina, e deixou invisível, tá? Então, você tenta não dropar a invisibilidade muito cedo, ó, deixou invisível de novo, ó, e dropou mais uma só para garantir, né? Porque aqui o mago estava na fúria, ó, ainda conseguiu, acho que, ó, ó, tinha, tinha bombinha, vocês viram? Ó, deixa eu até mostrar de novo, a bombinha matou todos os magos, por isso que você tem que tomar muito cuidado onde você suicida, tá? Ele perdeu todos os magos, o mago tem bem pouca vida, tá? Então, se ele cai numa bomba gigante, bombinha, isso, os layouts ainda não foram adaptados para defender essa variação, por isso que ela está funcionando muito bem. Mas mais para frente, né, né, daqui, quando as competições realmente começarem a... a... começar de vez, né? Essa aqui era uma... é uma guerra, basicamente, da... é da CWR, mas era um desempate de uma guerra mista, ainda não era uma competição assim, monstra, entendeu? Ó, caiu na bombinha, matou, ó, a bombinha ripou o mago, ó, né? Essa é uma das maneiras de você se defender, né? Eu acho que a bombinha vai ser muito mais utilizada para conseguir pegar o posicionamento de suicídio com o super mago. Chegou ali, ó, e agora vai dropar, né? Não tem o CV, né? Tem águia, mas, ó, a águia está perto, tem o dispersor de frente, mas, ó, tem o direcionamento moço para o drag, vai conseguir limpar uma lateral inteira de boa, casal também, e ele tem heroína para finalizar, né, da mesma forma que o Gaku, ó. E agora foi só ir cadenciando, fúria, poder guardião ali no meio, tem uma cura também, ó, que tinha, é... bastante... é... bastante daniário ali, né? Tinha TI. A rainha entrou junto, mas o castanho já estava ripado. E heroína finalizando, ó. Chegou ali, usou o poder, ó. Novamente, o PT com extrema tranquilidade, ó, sobrou o poder da rainha. Então, uma variação muito mostra, aí. Eu dei PT com essa variação também na nossa guerra lá da... da CWL Elite, que eu vou mostrar para vocês. Beleza, eu estou aqui já para mostrar a guerra. Foi nosso empate de PW contra o Badzinger aqui, ó. Teve alguns... teve bastante PT, principalmente da parte deles, né? A gente não se acostuma muito com essa variação, mas eles deram bastante PT de Suicide e fechando com drag, tá? Eu dei um PT com essa configuração, que foi PT na número 4, tá? Eu dei PT com a Herb aqui, ó. Então, eu gosto de usar o Super Servo. Se vocês viram, né? O hit deles lá, o Ayazi, né? Não utilizou o Super Servo. O Gaku também não. Eu gosto de usar o Super Servo, eu acho que é uma tropa muito viável para hits com drag, eu tenho um pouco mais de controle. Eu gosto de fazer configuração assim, tá? Então, a minha ideia, basicamente, era botar o Blimp aqui, no compartimento da Rainha, tá vendo? Novamente, não tem espaço para ter bomba gigante e o Mago nessa posição tem acesso a praticamente todas, né? As... as construções ali, ó. Pega tudo, velho. Ó, ele bate no Mago, pega o Dispersor, pega a Rainha, pega a TI. Então, se eu colocasse o Blimp aqui, ó, no possemento do... do... da Rainha, já era a Vila, velho. Era só jogar Invisibilidade e Fúria, inclusive o Castelo nem sai, ó. Entenderam? Não ia também chatear o Mago, inclusive, tinha tanto valor para colocar o Blimp naquela posição que eu optei por desperdiçar um gelo para garantir que o Blimp chegasse até lá. Entenderam? Então, eu fiz o Suicide aqui, ó. Dropei o balão, deixei o balão viajar um pouco, soltei o Blimp, ó. Só para... para tancar. Eu congelei a TI junto com a L, só para garantir. Congelei. Dropei a Fúria, Invisibilidade. Deixei o Mago, ó. Começou a loucura. Ó, o Mago começou a ritar, ó. Chegou ali, mais uma Invisibilidade. Bateu. Ó, e mais uma. Deixei mais uma aqui, ó. Chegou ali, pegou a Rainha, pegou os dois Perssores. Aqui ripou a Vila, entendeu? Só que assim, para finalizar esse hit, de Lalum é chato, entendeu? Porque eu tenho que pegar o Castelo e a Heroína. Entendeu? Eu tenho que pegar os dois. Se eu faço um Suicide para cá, para a esquerda, eu não pego o Castelo. Eu vou pegar a Heroína, porém eu não pego o Castelo. E fica esse Disseminador que fica meio, né, aleatório. Se eu quisesse fizer um... Se eu quisesse realmente fazer um Suicide para essa lateral, eu tenho que pegar até o Disseminador aqui para conseguir dropar, né? Com um pouco mais de tranquilidade. E se eu faço o contrário, eu tento entrar para pegar o CV, é meio estranho. Porque tem essa TI meio de lado aqui. Além do fato do Castelo poder ser lava. Então, se eu, por exemplo, eu tento entrar para pegar o Castelo e tem lava, trava os meus heróis, eu tenho uma certa dificuldade em conseguir pegar o Sandvilla. Então, aqui está mais chato finalizar com Lalum. Como é na grande maioria das vezes, é mais chato finalizar de Lalum do que de Drag, esse tipo de entrada com o Mago. Então, eu pensei, vou finalizar com o Drag. Porque eu expamo o Drag, está tudo direcionado, não tem Águia. Eu posso ter uma grande cadência, uma grande tranquilidade com relação ao Drag. Eu não levei cura. Tempo levar 3 gelos, porque eu não vi muito daniária na parte final. Só tem esse disseminador irritando. E a parte final, mesmo ali, tem uma teima auto-single. Eu não gosto de levar cura quando você lida com o single, quando não tem multi. Mas é uma característica minha, tá? E o Super Servo está indo direcionando. Eu também gosto, né? Porque aqui o castelo sai, entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso soltar o casal bem lá embaixo. Porque eu não quero botar o rei aqui, porque se tiver lava, o lava sai no rei. Então, eu uso o Servo com o Drag. Eu não preciso soltar 500 milhões de drag ali no começo. Eu solto um pouco, deixo o drag viajando, cadenciando, e solto um pouco nessa lateral também para direcionar. Né? Eu optei até por levar 2 Super Goblins, acho só para dar um... Ó, o Servo está limpando ali, ó. De boa. Super Goblins para ir por baixo, ó. E aí o castelo começou a sair. O castelo começou a sair. Aí eu vi que era Servo, né? Foi bem de boa. Aí eu soltei o rei e a rainha aqui embaixo. Porque eu... É igual eu falei, eu sempre gosto de proteger bastante os heróis. Eu não gosto de usar os heróis muito no começo do afunilamento. Eu prefiro fazer todo o afunilamento da parte inicial com o drag e soltar o casal bem depois. Que daí o casal finaliza o layout. Cheguei a usar o poder do guardião. Aí tinha 5 teslas nessa lateral. O casal demorou para afunilar e o drag abriu. Aí ficou meio estranho, né? Ó. Ficou meio estranho. Dropei a fúria. Aí eu vi que todo mundo abriu o disseminador. Consequentemente dropei a heroína lá no meio para conseguir finalizar. Ó. E... Consegui finalizar, tá? Tinha o poder da rainha. Tinha o gelo, ó. Poder da heroína. Então foi bem de boa aqui, ó. PTZ. Tá? Suicide Mago fechando com drag. E aí eu vou mostrar os PTs deles também. É... Eles deram PT na Spartacus com essa variação. Aqui o Wasted Potential. Aqui ele fez bem parecido com o que o Ayazi fez, né? Naquele ataque contra o Yolomodo. Jogou o blimp abrindo além do posicionamento do CV. Né? Mas fora do CV, ó. Aqui esse blimp foi meio estranho, né? Se tem bomba preta ia dar uma certa doença, né? Ó. Ele abre bem na pontinha pro Mago não ficar muito perto do CV. Aqui, é... Aqui ele acabou deixando o CV invisível. Acho que não era muito da ideia dele, ó. Mas ele pegou ali, ó. O Mago, inclusive, acho que... Não, ó. O CV explodiu e matou todos os Magos. Agora ele vai chamar... Acho que eu lavo aqui pro canto pra... É... É... Pra matar, ó. Com o Drag, ó. Chamou lá pro canto. Tá matando de boa. Safe, tá? Matou e vai spamar, tá? Tá de costa pro Dispersor. Tem três Bestas Solo pra finalizar, ó. Esse Dispersor não vai atrapalhar tanto, ó. Spamou. Soltou o casal um pouco mais lá pra cima, tá? Curou. Fúria. Poder Guardião. E já era, tá? Tem heroína pra finalizar aqui, ó. Heroína, acho que ele até deve ter deixado... Será que deixou a heroína invisível? Pode ter sido, hein? Ó, deixou invisível, tá vendo? Como ele viu que precisou só de dois Magos... Dois Magos, não. Dois... É... Duas invisibilidades na entrada ali. Ele optou por guardar a invisibilidade pra heroína e PTzou, tá? Então, mais um PTzinho nessa variação de drag. E teve mais um PT desse que eu gostei bastante. Foi o PT que eles deram no selinho aqui. Aqui o cara, né... Ele optou por usar um lava, tá? Então, aqui ele fez Suicide Heroína primeiro. Porém, se botar realmente aqui, ó, o Mago no possemento do Disseminador, ele pega o Dispersor, pega o CV, pega a besta, pega duas aéreas, ó. Olha o tanto que ele... Se conseguir colocar o Mago aqui, ele pega tudo isso aqui. Pega os dois Persores, pega a área que tá aqui, ó. A besta que tá aqui atrás, porque tá colado no CV. Olha o tanto de valor que tem pra esse aqui, véi. Então, o que ele fez primeiro? Ele fez o Suicide... Eu só não gostei muito do Suicide Heroína. Eu achei que ele poderia ter, né, metido o louco fortemente. Porque ele poderia ter suicidado a heroína, jogado a heroína no final do hit, né? Porque o que ele fez aqui, ó. Ele suicidou aqui, só que esse Suicide Heroína não faria diferença com relação ao Blimp, né? Então, eu achei um certo desperdício de heroína aqui no começo, né? Eu não sei muito qual era a ideia dele, se ele queria garantir, eu queria ver se não iria ter Tesla. Ele optou por desperdiçar um lava aqui, né? Pra garantir que o Blimp iria chegar lá. Ó, soltou um lava e o Blimp, ó. Que foi nível extremo aqui, ó. Lava tancou e o Blimp chegou. Chegou lá, ó. Fúria. Deixou invisível, aí começou loucura. Ó, outra coisa que o Mago pegou. Pegou? Até a heroína, velho. Agora, foi de sempre. Ali, costa pro dispersor, ó. Entenderam? Soltou o Goblin ali, quebrou. É, então... Eu só achei meio estranho o posto da heroína, porque eu, particularmente, iria guardar a heroína pro final. Entendeu? Porque não existe muito motivo pra jogar ela pra, é... Pra morte ali naquela lateral. Podia ter... Isso aí podia estar acontecendo com esse compartimento aqui de boa. Não ia atrapalhar em nada. Aí... Simplesmente meter o louco. Eu, particularmente, né? Igual eu falei, eu aconselho... É... Tentar ter o heroína pro final. Né? Ou se você não for ter o heroína pro final, tem que, preferencialmente, tentar manter o casal vivo. Porque daí o casal tem uma boa condição de finalizar. Mas acho que perde um pouco da força desse hit, né? Apesar de que o cara ripou a vila completamente. Sobrou 500 milhão de drag porque tinha muito valor pro mago, né? O mago acabou completamente ali com o setor inteiro. E... É isso daí, tá? Uma estratégia que tá extremamente forte. Nós vamos ter que adaptar os nossos layout pra defender. Tem que tomar cuidado com o suicide, né? Com o blimp. Pra... Não acontecer... Essas cenas fortes aí. Tomar PT swag e tal. Então... É isso daí, tá? Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, tá? Deixar o like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida. Tá? E também não se esquece de deixar o meu código, tá? Se você for fazer algum tipo de compra dentro do jogo, eu agradeço aí. Tá? Deixar o meu código ativo. Coisa que me ajuda bastante, tá? Então é isso daí. Só espero que você tenha gostado desse vídeo. E abraça aí, galera. Tchau.